Doutor Paulo, tudo bem? Posso falar uma coisa? Claro. Você tá muito corintiana. E isso é bom pra mim que sou corintiana. É, né? É bom. Fica uma energia boa, né? Uma atmosfera boa. Sem dúvida. Mas a gente sofre demais, né? Corintias, né, doutor? Mas é assim. Se não tiver aquela dificuldade, não tem graça. Coisa que vem fácil, vai fácil. Melhor ser mais disputada. Pois é. Ó, 3315390, pode ligar e fazer sua pergunta pro doutor Paulo. Semana passada, semana retrasada, o doutor começou a responder algumas dúvidas. Tem um monte ainda aqui, mas você pode ligar e perguntar. Ele é especialista em plantas medicinais e quero agradecer, desde já, o Iapar, que sempre libera a presença do doutor aqui no nosso programa. Doutor, a Cláudia de Cambé, ela quer saber alguma planta para o sistema cardiovascular, porque ela tem muita queimação nas pernas. Bom, primeiro, Cláudia, um problema físico, muitas vezes, você não consegue resolver com uma planta. Mas eu vou te dar uma sugestão em relação a melhorar essa situação. Você tem um problema de... A sua circulação está prejudicada a nível dos seus membros inferiores, ou seja, as suas pernas. Você tem que mudar algumas questões da sua postura, se você fica muito tempo sentado, ou muito tempo de pé. Há algumas plantas que você, ao passar, exaliviam aquela sensação de queimação. Como seria esse efeito? Um efeito anti-inflamatório, um efeito analgésico. E precisaria de uma planta com efeito adstringente. Adstringente é como se a pessoa estivesse usando uma meia elástica, que apertasse. Um efeito adstringente é aquele efeito que amarra a boca, por exemplo, quando a gente morde um caqueque. Uma banana verde. Exatamente. Então, uma planta muito interessante para isso é a Arruda. Arruda tem rutina, que é uma substância que tem uma ação adstringente muito boa. Outras plantas que têm tanino também poderiam ajudar a ter uma substância que tem na natureza. É muito usado para várias coisas, inclusive processos industriais. Se a pessoa quiser fazer uma pomada, o ideal é porque aí ela faz a massagem, ela tem que procurar plantas que são anti-inflamatórias. Por exemplo, a erva baleira, que é uma planta nativa, que se faz uma pomada para dor, para ação anti-inflamatória, é muito eficiente, muito estudada. Muitos estudos em São Paulo, na USP e outros locais. Vale a pena ela experimentar qualquer planta nessa forma de pomada. Não recomendo chá, porque o chá ingerido demoraria muito para fazer efeito e às vezes não teria o efeito adequado. Tem uma pomadinha que já passa no local, né? Exatamente. Também não recomendo tintura alcoólica, porque o álcool vai causar problemas no local. Certo. A Mayara, ela pergunta para que serve a planta da amoreira. Bom, essa é uma confusão que as pessoas estão tendo alguns equívocos em relação. Existe um produto chamado fitoterápico, que tem um nome de leite da amoreira. Esse produto, da nossa avaliação, nós andamos consultando vários sites, inclusive o site da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária do governo federal. Esse produto está proibido, porque ele não especifica o que tem efetivamente na planta. Moreira deveria vir de amora, a planta que é o alimento do bicho da seda, que eu já falei anteriormente aqui, que as pessoas tomam, inclusive, para alguns efeitos da menopausa, problemas de colesterol, alguns problemas relativos à circulação. Essa é uma possibilidade. Inclusive, falam que a amora tem uma possibilidade de simular, de parecer com os hormônios femininos e melhoraria alguns aspectos da qualidade de vida da pessoa quando ela entra na menopausa. Bom, essa é a amora. Moreira, existem várias plantas que poderiam ser chamadas de amoreira. Agora, se a pessoa está perguntando desse produto, eu vou pedir, e as pessoas que me consultarem, eu tenho pessoas, colegas, funcionários de parque tomado, tem muito cuidado, porque a pessoa, ao suspender esse produto, mesmo durante a ingestão, ela vai começar a ganhar peso, e depois, se ela ganhar peso, depois ela vai ter muita dificuldade de perder, porque parece que tem um componente que é sintético e que é um esteroide, e os anti-inflamatórios esteroides aumentam o ganho de peso e causam outros problemas colaterais. E eu vejo que essa pergunta da telespectadora é muito pertinente, porque está se vendendo, parece que tem um comércio em cima das cápsulas da planta da amoreira, da árvore da amoreira, e está todo mundo tomando, que diz que, além de dar uma energia extra para o dia, deixa a pessoa mais animada, com mais energia mental também para pensar, raciocínio, então é perigoso tomar isso, doutor. Sim, principalmente, que eu gostaria de deixar uma coisa muito clara para você e para todas as suas telespectadoras. Planta medicinal, a concentração da substância que te faz bem é baixa, porque dentro de uma folha, de uma casca, de uma flor, tem vários componentes que não vão fazer efeito. Eles estão ali porque fazem parte da necessidade da planta. Aquela substância que está lá, ela está em baixa concentração, Então, o efeito no seu corpo não pode ser tão imediato, tão rápido, quanto você verifica quando está tomando um composto como esse, mesmo que seja um extrato. Então, as pessoas devem ter cuidado, as pessoas devem ter atenção, e claro, a gente sabe por experiência de muitos anos que qualquer problema que você tenha, você tem um período de 3 a 7 dias, mais ou menos, que você tem que ter uma recuperação. Se você não recuperar daquilo, o problema pode ser grave, você precisa procurar uma orientação médica. Se você tomar um remédio desse, recuperar tão rápido, você pode estar mascarando um problema mais sério, e isso é ruim. A gente quer que planta medicinal seja divulgada, mas que funcione. E a gente não tem nenhuma objeção contra qualquer medicamento, desde que, uma coisa importante, um medicamento como esse não tem o nome científico das plantas. Isso é muito importante, porque com o nome científico você pode verificar, a checar se aquilo é o que é, dar o nome aos bois. E outra, a concentração. Você não pode omitir a concentração daquela substância, porque também isso tem muita diferença. Então, quem tem pressão alta, suspende. Se estiver tomando, suspende. Planta da Moreira, gente, não combina com esse... Vocês tomem cuidado, se for aquele comprimento. A Neuza quer uma planta para garganta inflamada. Qual seria, doutor? Bom, eu tenho duas receitas. Uma receita que eu guardo, as sete chaves, que eu acho ótimo, que é uma tintura de hiperroxo. Eu tenho usado sistematicamente. Quando eu tenho dor de garganta, eu tenho com muita frequência. Primeiro, porque eu me exponho a frio, gosto de andar de moto. E segundo, que eu não tenho amígdala. Então, o meu órgão de impacto é a garganta. Eu uso essa tintura, faço gargarejo duas ou três vezes. Às vezes, eu faço uma vez, é o suficiente para eliminar. Não é impossibilidade de obter essa tintura de hiperroxo, que é espetacular. Eu recomendo gengibre, o caldo de gengibre, aquele sumo que a gente tira quando a gente espreme o gengibre. Primeiro, rala o gengibre, aperta com aquele espremedor de azeitona ou de batata, tira aquele sumo e pega aquele caldo e mistura um para um. Uma colher de mel, mel bom, com uma colher de sopa de chá, quanto mais melhor, um para um. Toma aquilo, no primeiro momento dá uma queimação, mas a ação analgésica, principalmente anti-inflamatória do gengibre, é espetacular. Olha, é incrível essa receita. Doutor Paulo, gente, dez minutos que o doutor passa assim, ó, voando, né? Porque é tanta informação, mas o doutor volta semana que vem, tem mais dúvidas aqui para responder, você pode também mandar o seu, tá bom? Vitrine Londrina, arroba tarobá.com.br, ou se você preferir, liga no 3315-1390, deixa a perguntinha que a produção passa para a gente, tá bom? Doutor, obrigada, querido. Fica com Deus, até quarta que vem, tá bom? Tchau, 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 tchau.